Nós temos o celular sendo roubado, isso foi filmado. Quem não se lembra da vez em que essa mulher e um homem roubou um celular? E o pior foi que ela nem imaginava que esse era realmente o plano. O celular que era de um repórter estava com um aplicativo espião, onde dava para saber a posição do GPS e também realizava fotos de quem estava em posse do aparelho. O celular que foi roubado em Porto Alegre estava nas mãos dessa mulher, chamada Nara Jaqueline Rodrigues. E esse foi o caminho percorrido pelo telefone. Primeiro, em uma parada de ônibus. E de lá, foi para a casa de Nara. Já em sua casa, o aplicativo fez a sua primeira imagem. No áudio capturado pelo aplicativo, Nara e o seu cúmplice comentam sobre o roubo. No áudio, ela até comenta que desconfiou que estava sendo seguida. No dia seguinte, o aplicativo capturou mais uma imagem. E de acordo com a rede Wi-Fi, ela estava conectada na rede do Conselho Estadual de Educação. E o que tudo indica, que lá é provavelmente o seu local de trabalho. E é agora que a coisa fica feia. A equipe de reportagem vai até o seu local de trabalho. E ao chegar lá, ela toma um verdadeiro susto. E é essa parte que você sente vergonha por ela. Dona Nara, Jaqueline? Oi, tudo bem? Como é que vai? Nós somos da RBS. Eita! O que eu fiz? Só quero fazer uma ligaçãozinha aqui. Só um minutinho, tá? A senhora pode pegar seu telefone aí. Vai. Tá chamando a senhora, vai entender? Tá chamando. Alô? Tudo bem? É tu? Como que tu tem? Porque esse telefone é meu. É? Ele foi roubado no centro. Ah. E a senhora estava junto. Eu não. A senhora foi filmada. Eu não. Isso. Quer ver se a senhora consegue identificar essa pessoa aqui? Não estou lembrado, não. Como você está no meu trabalho? Você conhece essa pessoa aqui? Não. Não conheço. O que essa pessoa é sua? Nada. A senhora não estava junto com ela no centro? Não. Nós temos o celular sendo roubado. Isso foi filmado. A senhora vai devolver o... Nara é uma funcionária terceirizada. Serve cafezinho no prédio do governo gaúcho. E nas suas horas vagas, comete pequenos furtos. A senhora admite que cometeu um furtos? Não, eu não cometi nada, ó. Ah, não me deu. Logo depois, foi localizado o homem que participou do furto com Nara. É Paulo Vilney Abadi. Eu queria mostrar um negócio aqui pro senhor. O senhor reconhece esse celular aqui? O senhor reconhece o celular aqui? Nunca nem vi. Temos a imagem do senhor roubando esse celular. Não, senhor. Eu não. Eu acho que tem que prender aquele ladrão. Então o senhor tinha que ser preso. Não tá. Então, de repente, o senhor está dizendo que eu roubei. O senhor não me prende, que eu não roubei nada nessa forma. Mas tá filmado, o senhor também. Então tá, não. Então pode mostrar a imagem, mano. Era eu. Paulo Vilney trabalha como gari, na prefeitura de Porto Alegre. E ele acabou confessando que roubou o celular do repórter. Tô errado, tô errado. Por que o senhor fez isso? Eu nem sei por que que fez isso. Mas o senhor foi influenciado pela dona Nara? Não, não. Não fui influenciado por ninguém. Por que o senhor decidiu, então, furtar? Sei lá. Eu tenho, meu. Não preciso disso. O senhor furtava as pessoas? Eu já furtei. Só não me leva mal. Você tá arrependido? Tô arrependido. Tô arrependido. Nara Jaqueline foi afastada do seu trabalho no Conselho Estadual de Educação de Porto Alegre e a prefeitura abriu uma sindicância contra Paulo Vilney.